Olá meu povo, aqui quem fala é o amigo Netinho do Society, vereador do nosso município. Venho aqui hoje prestar uma grande homenagem a nossa querida São José, pelos seus 59 anos de emancipação política, começando desde 1962, com então meu avô, saudoso José Maria de Albuquerque Belo, até então o prefeito atual, Peolagem. Através do nosso canal, no blog Tenório Cavalcante, eu faço essa linda homenagem à minha querida cidade e a todos os vereadores, prefeitos e vereadores do nosso município. Um beijo no coração de todos e parabéns São José da Coroa Grande. São José hoje faz nova idade, desde que ela se emancipou. Essa é São José da Coroa, grande terra que Deus abençoou. Essas praias banhadas de sol, da jangada e do pescador. Mas também tem campos verdejantes, que são bem cuidados pelo agricultor. Tenho orgulho de ser coroense, de ser dessa gente, da guerra e de paz. São da terra dos catamarãs, dos passeios lindos que o turista faz. São da terra que tem um futuro a seguir, é aqui que eu vivo feliz. São José hoje faz nova idade, desde que ela se emancipou. Essa é São José da Coroa, grande terra que Deus abençoou. Essas praias banhadas de sol, da jangada e do pescador. Mas também tem campos verdejantes, que são bem cuidados pelo agricultor. Tenho orgulho de ser coroense, de ser dessa gente, de guerra e de paz. São da terra dos catamarãs, dos passeios lindos que o turista faz. São da terra que tem um futuro a seguir, é aqui que eu vivo feliz. São José hoje faz nova idade, desde que ela se emancipou. Essa é São José da Coroa, grande terra que Deus abençoou. Essas praias banhadas de sol, da jangada e do pescador. Mas também tem campos verdejantes, que são bem cuidados pelo agricultor. Tenho orgulho de ser coroense, de ser dessa gente, de guerra e de paz. Sou da terra dos catamarãs, dos passeios lindos que o turista faz. Sou da terra que tem um futuro a seguir, é aqui que eu vivo feliz. Feliz, feliz, feliz.